Música Voltamos então a transmitir aqui no plenário de Cisguimarães essa sessão extraordinária, momento em que fala o líder do PPS, Rubens Bueno De direitos humanos, em que se pune a religião cristã com enforcamento Já há denúncias das Nações Unidas, da Anistia Internacional e dos governos do Canadá, Estados Unidos e Reino Unido Mas ainda nenhuma manifestação do Ministério das Releções Exteriores brasileiro Em que pese a relação diplomática amistosa com o Sudão O governo brasileiro precisa se manifestar e repudiar pública e diplomaticamente A condenação de Merian e Herria Ibrahim à morte Instamos também o Brasil observar sua Constituição Federal de 1988 E conduzir suas relações internacionais com base na prevalência dos direitos humanos E no repúdio ao racismo Assim, solicitamos um posicionamento formal de repúdio por parte do governo brasileiro Por meio das instituições competentes Afim de se agregar força à pressão internacional para reverter esta condenação Frise-se, mais do que uma questão religiosa e cultural É uma questão humanitária que precisa ser internacionalmente reprovada Não há fronteiras para esta situação Eu gostaria de ler, Sr. Presidente, os nomes Os nomes dos que fazem esta carta aberta da Delegação de Advogados Brasileiros Do Intercâmbio Jurídico de 2003 ao Sudão Maria Tassiana Campos de Araújo, da UAB do Paraná Rafael Barreto de Souza, do Ceará Oliva Barbosa, de São Paulo Lucas Mendes Teixeira, de Minas Gerais E José Ricardo dos Santos Luz Júnior, de São Paulo Aqui encaminhado pelo presidente da UAB do Paraná, Juliano Breda E do presidente da UAB Nacional, Marcos Vinícius Furtado Coelho Esta é a decisão do governo brasileiro de condenar tal atitude, Sr. Presidente